Alô, amigos e amigas do canal Maluxa Fisioterapia. Estou aqui para convidar vocês hoje para uma live que nós vamos iniciar às 19 horas, ou seja, às 7 da noite, para bater um papo sobre idade, alimentação e atividade física. O que pode fazer para que você tenha uma qualidade dos seus músculos, das suas articulações, através de uma alimentação balanceada e o que nós podemos fazer para melhorar esse aspecto. A necessidade de exercícios físicos e uma alimentação balanceada para pessoas acima dos 60 anos é fundamental para promover o bem-estar. Com o envelhecimento, o corpo humano passa por diversas mudanças fisiológicas, como a diminuição da massa muscular, a redução da densidade óssea e o declínio da capacidade cardiorrespiratória. Além disso, o metabolismo tende a desacelerar, o que pode resultar em ganhos de peso, e no aumento do risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. A prática regular de exercícios físicos é essencial para manter a mobilidade, melhorar o equilíbrio e prevenir quedas que são comuns nessa faixa etária. Exercícios de força, como musculação, ajudam a preservar a massa muscular, enquanto atividades aeróbicas, como caminhada e natação, vão fortalecer o seu sistema cardiovascular e vão promover o controle de peso. Além disso, a prática de alongamentos e yoga, por exemplo, pode melhorar a flexibilidade e aliviar dores articulares. Paralelamente aos exercícios, uma alimentação equilibrada vai desempenhar um papel crucial. Com a idade, o organismo pode se tornar menos eficiente na absorção de nutrientes, o que aumenta a necessidade de consumir alimentos ricos em vitaminas e minerais, além das proteínas. Uma dieta rica em frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras é essencial para fornecer nutrientes como cálcio e vitamina D, antioxidantes e fibras, que auxiliam na saúde óssea, no sistema imunológico e no controle dos níveis de colesterol e também de glicose. É importante também evitar alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras trans e sódio, que podem agravar problemas como hipertensão arterial e doenças cardíacas. A hidratação adequada e o consumo de fibras são igualmente essenciais para prevenir a constipação, um problema comum em idosos. Portanto, a combinação de exercícios físicos regulares e uma alimentação balanceada é indispensável para promover a qualidade de vida e a longevidade saudável em pessoas acima dos 60 anos, prevenindo doenças e melhorando o bem-estar geral. Então, pessoal, é por isso que eu estou convidando vocês hoje a bater aquele papo com a gente, hoje às 19 horas, para que nós possamos passar para vocês o conhecimento e que vocês levem isso para a sua vida e tragam mais saúde, maior bem-estar e que você tenha um envelhecimento muito mais saudável. Vem participar com a gente, vem convidar amigos, venha compartilhar. Um grande abraço e até mais tarde.